Bem, estamos de volta com o seu BG de todo meio dia, notícia e informação, aquele tempero gostoso da informação e da notícia. Como você está acompanhando aqui desde cedinho, a nossa equipe está trabalhando na 31ª edição do Show Rural Copavel. Quer saber mais como foram os primeiros dias, as primeiras horas desse evento, os primeiros minutos? A Rebeca Branco e o Darlan Lima acordaram cedo, mas acordaram cedo, hein? Acordaram cedo e traz aqui na tela do BG todas as informações pra gente. Esta família veio logo no primeiro dia para conhecer as novidades da 31ª edição do Show Rural Copavel. É o segundo ano que nós viemos, ano passado viemos e esse ano vim trazer os pequenos que o ano passado não vieram. Vale a pena vir, é muito legal. 250 mil pessoas são esperadas nos cinco dias de feira. Público que vem à procura de conhecimento e novas tecnologias. São mais de 500 empresas aqui dentro e são as maiores empresas do mundo. E toda essa pesquisa que aconteceu no ano passado, em 2018, estão sendo apresentadas agora no Show Rural 2019. E esta pesquisa que está sendo apresentada é a pesquisa que vai ditar o rumo da produtividade a partir de 2020 nos nossas lavouras. Com 15 quilômetros de extensão, o Show Rural Copavel conta com 520 expositores. Estrutura grandiosa que acompanha o porte do evento, que é o maior em agronegócio da América Latina. E é claro que a gente não pode deixar de destacar o quão significativo é economicamente o Show Rural Copavel. Na região oeste, onde as pessoas ficam hospedadas, movimentam comércio em alimentação e ainda demais serviços, a expectativa é movimentar 60 milhões de reais nos próximos cinco dias. E em negócios, somente na feira, neste ano, há a expectativa de movimentação de 2 bilhões de reais. O seu Pedro veio para investir. Essa é a décima vez dele no evento. Aqui tem tudo o que tem de novidade, está demonstrando aí, né? O evento traz novidades para o pequeno, médio e grande produtor. No estande da Emater, por exemplo, um dos mais tradicionais da feira, são mais de 30 mil metros quadrados de inovação e conhecimento. Nós queremos mostrar para a sociedade que nós podemos produzir os alimentos com qualidade e com agregação de valor, agregando valor no produto final. E é claro que curtir a paisagem da feira também é uma das opções. O jardim logo na entrada, com cerca de 300 mil mudas, encanta, atrai e ainda une os visitantes do Show Rural Copavel 2019. Música 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 Música